Fala galera, beleza? Lucas Becker falando aqui, trazendo mais vídeos para o canal e hoje estou aqui em mais um vídeo de God of War Betrayal. Vamos continuar aqui a nossa série que está quase no fim. No último vídeo nós matamos, entre aspas, o Argus, que é o gigante de Hera. E hoje nós vamos perseguir o assassino, o responsável, o cretino, que fez essa sacanagem com o Kratos. E bora lá! Kratos derrotou o gigante Argus, mas os deuses ficaram preocupados, pois Argus era a criação de Hera, esposa de Zeus e rainha do Olimpo. Kratos sabia que esta morte não era só o que parecia. Assassino de Argus, que senhor service que tenta virar os deuses contra mim? Enquanto Kratos perseguia o assassino, Cerberus, o cão do mundo subterrâneo, saltou dos confins para combater. Hades, soltaste o cérebro para me impedir, depois de todas as almas que te mandei. É verdade não, o Kratos mandou um monte de alma para ele. A maioria das pessoas que estão no submundo, o Kratos que mandou para lá. E eu já morri. Então vamos lá de novo. Kratos é... O leisítimo servo de... De Ares, né? De Ares. De Hades. Estão soldados não mortos, não me impedirão, Hades. És tu quem tenta virar o Olimpo contra mim? Não sei... Quem sabe... Tudo que é soldado que... Soldado não, né? Todas as pessoas que foram para o submundo. Kratos não dobra lá. Ele mata tudo que vem pela frente. Kratos é uma máquina de matar. Kratos é uma máquina de matar. No mundo há de ficar. Para a música de Ares. Aqui é o Kratos. Vamos ver o que tem aqui. Meus inimigos. É uma porcaria. Eu cair junto. Fui Vem aqui, ô assassino doido Fugitivo Cretino Ladrão Salafrário Uh, dá pra pegar os baús Vai lá buscar aqueles baús Deve ter coisa interessante lá dentro Dando de licença, sai da minha frente O que eu quero passar, muito obrigado Olho de Górgono, aumenta a vitalidade Mais um cérebro Deixa eu ver o que dá pra melhorar Ah, tá aqui, troca Ah, aqui Eu não lembro do diário Tá, dois mil e poucos Eu tenho que juntar mais um pouquinho pra melhorar a lâmina Eu vou usar bastante ela, a lâmina e a... A magia do Hades Não, eu vou usar o último cérebro Só que eu me lembro, né Já faz muito tempo que eu joguei esse joguinho Vamos lá, Kratos Pera lá, já chega matando todo mundo Pera lá, já chega matando todo mundo Nossa, isso passa por cima dos bichos Exatamente isso Nossa, tô ficando bom nisso Tchau, pode descer, muito obrigado Muito obrigado por tentar me receber Sai fora Sai fora, hein? Caiu. Sabe, Crindles. Vai sair fora, hein? Ah, meu Deus. Agora vai começar os puzzles. Vocês caiam fora. Eu tô com bastante orb, pelo menos. Daqui a pouco dá pra melhorar a lâmina. Sai fora, bicho. Olha isso. Se matasse a geral. Para Kratos. Kratos é a morte pessoal. Literalmente. Tudo que ele toca é morte. Aí, foi. Bora. Ruínas passou. Continuar para Catacumbas. No próximo vídeo, galera. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Você vê que perseguição ao assassino do gigante de Hera. No próximo vídeo. A gente vai para o oitavo capítulo, se eu não me engano. Oitavo ou sétimo. Estamos pertinho do final. Espero que vocês tenham gostado. E deixem o like. Se inscrevam no canal. Ative o sininho. E é isso, gente. Eu vejo vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.